pessoal esse é um vídeo de utilidade pública ok estou fazendo isso para vocês saberem esse aqui é o vilão dessa história se for no microondas da Brastemp vocês podem ver assim esteticamente ele tá novinho ele foi adquirido em 4 de novembro de 2020 tá mas o que eu quero falar para vocês é que ele veio com um defeito que não descobrimos logo de cara e só viemos perceber há pouco tempo atrás e verificando aí com outras pessoas que já tiveram problemas de outros tipos com fabricantes nacionais como é o caso da Brastemp o Whirlpool né que é Brastemp e Consul foi identificado um segundo o meu técnico que chamei da seguradora que esse forno microondas mesmo ele está funcionando porque ele funciona tudo ele solta uma centelha que faz descascar tá vendo aqui ó e a porta internamente fazendo com que depois vem enferrujar tá vendo e isso também faz com que na parte do corpo do microondas fique dessa forma bom então tivemos a ideia em casa de ligar para o 0800 30000 30000 né para fazer uma reclamação porque não é de mau uso podem verificar o microondas está perfeito se não tivesse isso aqui né aqui o modelo do microondas e eu só troquei e porque tava que reformei a coisa para a cozinha e quando comprei fiz uma besteira eu comprei antecipadamente pode ver ó refrigerador também é da marca Brastemp né o forno a gás também é Brastemp então quando reformei o forno que o forno está funcionando microondas era da Eletrolux branco então eu comprei o preto para combinar mas como tava reformando deixei ele um ano parado né essa cozinha aqui ó inclusive até coloquei umas lâmpada de LED ó tal então para combinar ficar tudo bonita cozinha fiz dessa forma troquei a marca que tinha pela Brastemp porque nunca até então tinha precisado da Brastemp para alguma coisa como eu precisei agora o que aconteceu liguei lá me pediram eu disse que tinha chamado um técnico e o técnico tinha dito isso então eles falaram não precisamos de uma avaliação de uma avaliação de um técnico da autorizada da Brastemp me deram o telefone entrei em contato com essa assistência técnica e ela fez um orçamento e passar para a Brastemp para ver se eles autorizavam o conserto porque eles me disseram que era realmente de fábrica porque solta uma centelha ali que vai fazendo descascar a tinta então eles fizeram deu por incrível que pareça eu paguei 990 no forno microondas e eles colocaram vocês não vão acreditar um orçamento de mil oitocentos e sessenta com a mão de obra inclusa né passei isso para Brastemp para atendente atendente disse que ia dar encaminhamento aí me veio a resposta que por ter passado da garantia é não poderia é haver o conserto e aí eu fiquei perplexo então se já sabiam disso para que mandaram eu fazer um orçamento é levar o forno microondas até lá uma canseira para depois me dizer isso isso que eu não entendo até agora mas vamos continuar assunto eu não fiquei satisfeito coloquei na reclamação no reclame aqui vocês podem poder até consultar ali e chegando ali eles verificaram que minha nota tinha só feita em 4 do 11 de 2020 e falaram que tinha cinco anos nem conta eles sabem fazer porque só vai fazer quatro anos agora em dia 4 de novembro de 2024 e já arredondaram agora na segunda reclamação que eu fiz é que também não iam consertar mesmo sendo em quatro anos é porque tava fora da garantia que eu também já sabia e o mais interessante de tudo isso né é que fazem a gente perder um tempo imenso né um tempo imenso pra dar uma resposta que eu já tinha né não precisava ter levado lugar nenhum porque eu já tinha essa resposta então fica aqui né o meu desagrado realmente porque eu fui ao microondas tá novinho e eles podiam fazer fazer este conceito a troca né mas o mais agravante vocês vão entender agora fizeram uma proposta que eles têm algo assim fantástico vejam só a proposta que eu compro um novo e eles vão me dar um descontão de 15 porcento ou seja um novo desse hoje tá novecentos e noventa reais tem um desconto de 15 porcento vai dar uns oitocentos e quarenta reais né fora isso eu tenho que dar o meu em perfeito funcionamento somente com esses problemas na porta aí no corpo dele em troca ou seja eu dou o meu mais oitocentos e quarenta reais para eles me darem o novo negócio legal né bacana brastemp então a partir de hoje eu decidi é boicotar essa essa marca tá por quê porque não deram uma solução satisfatória de trocar a porta da do forno microondas né é um cliente é como vocês viram aí eu tenho quase tudo da brastemp então mesmo sendo somente eu que tenha essa opinião né num vamos em entre 220 milhões de consumidores dentro do brasil já é um desfalque para eles e para eles não representa nada né mas esse vídeo aqui para deixar vocês alertados né não faça que nem uma burrice eu comprei antecipado fui usar um ano depois então já perdi até a garantia aí mas apesar que ele só veio na realidade de a parte funcional dele não deu problema mas você tá vendo tá aí ferrujando todo por dentro então não pode ser né eu vi na internet que o forno microondas tem vida útil de 10 anos como pode ter com um ferrugem desse não vai chegar lá então isso é defeito má qualidade mesmo da brastemp que é o grupo Whirlpool né brastemp e consa então quando vocês forem decidir já sabe essa marca aqui vocês não vão ser bem atendidos por ela ok um abraço e até próximo vídeo tomara que tenha contribuído com alguma decisão que você vai fazer de seus eletrodomésticos um abração e até mais